Eu creio que relações comerciais, culturais, creio que não, porque até agora a própria presidente decidiu de cancelar a ida ao Washington, porque era muito recente os fatos, e ela se sentiu agredida como pessoa e como presidenta da república, como a maior autoridade do Brasil. Mas nem aquilo foi capaz de estremecer as relações comerciais, econômicas que existem entre o Brasil e a América do Norte, os Estados Unidos da América do Norte. A União Europeia é a mesma coisa. Eu creio que não interferirá. O Brasil já viveu momentos assim com outros países, não só com os Estados Unidos, e tudo se passou muito bem. Eu acho que o que nós não podemos fazer é fechar os olhos a um pedido de uma pessoa ao Brasil, e é claro, agora para isso ele terá que formalizar, para que haja uma análise do governo federal, ele terá que formalizar o pedido. Mas diante dessa formalização, eu creio que o Brasil deve olhar para o pedido como um pedido de socorro, de ajuda de um cidadão, e nesse caso conceder, porque essa tem sido a tradição de nosso país.